Gente, então estamos aqui. Maria Fernanda não sabe quanto que foi arrecadado aqui. É de algum envelope. Tá! Tem envelope, ela não sabe, gente. Tá? Aqui a gente vai abrir. Eu vou abrir, tá, Maria? Você vai tirando e a gente vai vendo o que tem aqui. Tá bom? Vamos botar. Vamos botar. Tirando um por um. Isso. Vamos abrir. Envelope lindo, gente, com coraçãozinho. Olha que bonitinho, ó. Vamos colocar aqui, gente. 50 reais em um só envelope, hein? Que legal. Tem mais? Deixa eu colocar uma cadeirinha aqui, ó. Tem. Tem mais um que mandou cartinha. Ih, ótimo. Eu vou entregar a cartinha, tá? Ó, temos aqui já 50 reais. Por amor ao Malawi. Que bonito. Vamos mostrar aqui. Olha, gente. Por amor ao Malawi. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá um zoom, tio. Ó, um desenho aqui das crianças, né? De mãos dadas. Todo mundo por amor ao Malawi, né? Pode abrir. Esse daqui eu acho que tá com cola. É bom a gente rasgar aqui. Rasga aqui. Aqui. Você consegue? A menina é esperta, gente. Tá achando que... Que lindo, gente. Tem aí? Gente, mais 50 reais. Maria, gente, a gente já tem 100 reais pra ajudar as crianças no Malawi. Que coisa linda. Que coisa linda. Nosso Deus do céu. Mais um envelope. Vamos abrir. Que coisa linda. Gente, mais 50 reais. Maria Fernanda, você vai ajudar muitas crianças lá no Malawi, Maria. Meu Deus do céu. Mãe. Mãe. Quer que eu corte? Vamos cortar as beiradinhas que vai ser mais rápido. Mãe. Eu corto. Pode deixar. E aí? Mais um. Gente, mais 40 reais. Que coisa mais linda. Olha. Mais 10 reais. Olha. Vai. Aqui, ó. Pra você tirar. Vem. Mais 20 reais. Gente, mais 30 reais. Nossa, Maria. O que você fez? É uma coisa tão maravilhosa. Sabia que você mobilizou todo mundo. Mais 20 reais, gente. Gente, você mobilizou todo mundo da sua festa pra ajudar as crianças do Malawi. Vamos abrir este também. Quer abrir pra ir? É esse de escola, né? Olha que legal. Vamos ver quantas notinhas de 2 reais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mais 16 reais. Que coisa boa. E o pessoal abraçou mesmo, tá, gente? Essa ideia da Maria Fernanda. É esse daqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu cortar só a beiradinha dele. Olha, tem um cartão aqui, Maria Fernanda, ó. Que Deus abençoe você sempre e que você continue sendo essa pessoa amiga. Obrigada para todas as crianças do Malawi. Eu amo vocês demais, Rafael. O próprio Senhor irá à frente e estará com você. Ele nunca o deixará. Nunca o abandonará. Não tenha medo. Não se desanime. Existem pessoas que tornam a nossa caminhada mais significativa. Porque nos tornam pessoas melhores. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda esse cartão do Rafael. e junto com esse cartão. Nossa, Deus do céu. Você já abriu outro? Pera aí. Vamos ver aqui. Esse daqui primeiro. Meu Deus, quanto dinheiro, Jesus? Ó, mais 50. Mais. Dá dois noidinhos. Opa, duas noidinhas. Mais 22 reais e 25 centavos. E ela já foi muito esperta, gente. Que ela já aqui, ó. Já, meu Deus do céu. Mais 65 reais. O que uma criança tão pequena conseguiu mobilizar, gente? Olha isso. É muito orgulho, né? Não é, mãe? É muito orgulho, gente. Tem mais, tem mais. Mais 20 reais. Gente, não acaba com esse envelope, não, gente. Menino de céu. Cheio de coraçãozinho. Vamos cortar aqui. Pode cheirar. Mais 30 reais, minha gente. Tá pegando o envelopinho. Vou cortar ele pra você. Meu Deus do céu. Tem coisa até fora do envelope. Mais 20. Mais 50. Mais 10. Mais 10. Cartão bonitinho. É um cartão envelope muito bonitinho. De Maria. 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 Maria Wink. 50 reais, gente. A gente tem mais o envelope é dentro, Maria. Isso é. Mais 50. Mais 10. Mais 10. 100. Mais 100 reais. Que coisa maravilhosa. Nossa, gente. Epa, caiu. 40. 40 mais 10. Sim? 50. 50. 50. 100. 100 reais. Quanto dinheiro? Não, não. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Tambémão. 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 Feito. Mais 30. Mais quanto? 100. Mais 100. Mais 100. Mais. acredito mais vinte então ele mais foco vamos lá mas é em deve ter caído aí ó mais cinquenta mais vinte tá bom vamos contar tem mais cinco aqui eita ainda tem mais cinco gente vamos contar então vamos lá maria pra você saber direitinho quanto que a gente arrecadou só com a sua doação aqui ó é agora volta pra cá os envelopinhos vazios oi 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 vou separar a unha esse é o cartão que eu vou levar tá bom só não sei falar em tcheteu é né mas aí eu peço o intérprete pra falar vamos contar então pode contar aqui deixa eu começar a conta aqui vamos lá cinquenta cem cento e cinquenta duzentos duzentos e cinquenta trezentos e cinquenta quatrocentos quinhentos seiscentos um dois três quatro cinco setecentos quatro cinco oito oito cento quatro novecentos novecentos mil já temos aqui Maria só na sua doação mil reais vai vamos continuar mil e cem cento trezentos quarenta cinquenta sessenta setenta oitenta docento cento mil e duzentos depois arruma dinheiro gente grava esse número aí gente mil e duzentos dez vinte trinta mil duzentos e trinta 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 e dois trinta e quatro trinta e seis trinta e oito quarenta quarenta e dois quarenta e quatro quarenta e seis mil duzentos e quarenta e seis mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos alguém tem uma caneta gente não deixa ele ficar sem esse número gente vem cá Maria Maria Fernanda com gesto dela ela ela gente sozinha atitude dela através do vídeo que ela viu ninguém pediu Maria Fernanda para fazer isso ela conseguiu mobilizar os convidados do aniversário dela e tá passando aqui pra minha mão confiando cem por cento na Tina mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos dinheiro esse que vai ser totalmente direcionado a ajudar as crianças do Malawi se você é quer saber um pouquinho mais desse projeto a gente quer abrir um poço no Malawi o poço é dezessete mil reais a gente já tem a sua doação agora falta quinze mil e uns quase dezesseis mil porque mil e pouco gente Maria Fernanda já pagou Helena iniciativa dela Maria Papai do céu te abençoe muito tô muito orgulhosa de você tá e que mais crianças sejam como você que Deus te abençoe que Deus abençoe sua família tá obrigada por vocês ensinarem Maria Fernanda você é uma criança tão maravilhosa porque isso vem de beijo né Maria parabéns tá meu amor dá um abraço Maria princesa linda você ainda tá gravando? corta filho pelo amor de Deus